Chiqui Ae Já traguei muita fumaça, dei cem voltas, dei mil voltas pela praça, esperei o trem do tempo e... Antes de chegar aqui, me desculpa pelo atraso, fui pensando ainda, tô pensando passo a passo no que eu tinha para te dizer, e agora já nem sei o que... Chiqui Ae 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 Chiqui Ae